Ótica X, pra você aproveitar esse mês, aliás, a promoção desse mês é pra comprar óculos novo. Já pensou no final do ano, óculos novo e chegando bem e ainda fazendo economia? Então compre direto da Ótica X. Você escolhe, ó, da armação própria, vamos na promoção. Você vai comprar um par de lentes multifocais digitais a partir de 10 parcelas de R$ 29,90. Ganhe a armação da marca própria. Vem escolher e faça seu óculos em até uma hora. Outra promoção, óculos visão simples a partir de só R$ 99,00. Você escolhe qualquer armação da marca própria, a lente, aquela anti-reflexo, proteção blue pra ficar na frente do computador e o óculos visão simples fica pronto em até uma hora. Se você comprar dois óculos, sai por R$ 179,00. Tá vendo? É só vantagem pra comprar direto do distribuidor. Inclusive, você que tem Ótica em todo o Brasil, você vai encontrar aqui um ótimo preço. Tem a armação das grifes Raiban e Vogue em promoção e aqui na Rua Voluntários da Pátria 2292. Acesse no Instagram, arrobaótica, underlinex.